Olá, meus amores, meus queridos e amados, nossos quartos anos da cidade, Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal, para mais uma semana de muito, muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth, e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós teremos como tema, leitura que encanta e ensina. E aí, sobre o que será que a gente irá falar, né? Como o próprio tema já propõe, né? A gente vai falar sobre leitura. Mas antes da gente começar a nossa aula de forma mais aprofundada neste conteúdo, eu trouxe aqui uma música para vocês, bem legal, de palavra cantada. Vamos ouvir? Sempre jogo bola, jogo até peteca, quando estou na escola, vou na biblioteca. Todos ali gostam de ler, brincam lendo livros, lendo, lembram lendo os livros, lendo livros de imagens. Livros de letrinhas, livros que as palavras andam pelas linhas. O meu irmão e a minha mãe, vivem lendo livros, lendo, lembram os livros, livros, livros. Vamos brincar, brincar de ler, vamos brincar pra valer. As palavras, quando contam, são histórias, quando lidas, são ideias, quando ficam, são memórias. Vamos brincar, brincar de ler, vamos brincar pra valer. As palavras, quando contam, são histórias, quando lidas, são ideias, quando ficam, são memórias. As palavras, quando contam, são histórias, quando lidas, são ideias, quando ficam, são memórias. A leitura pode fazer você viajar tão longe que nem com todo o dinheiro do mundo seria capaz de proporcionar essa experiência. Fabrício Santos. A leitura, ela pode nos levar pra qualquer lugar que a gente queira, lugares inimagináveis, né? Que a gente nunca imaginaria que a gente poderia estar. A leitura, ela pode nos proporcionar isso. E qual a importância da leitura? Por que que a leitura, ela é tão importante pra gente? O que que a leitura pode fazer por você? A leitura, ela solta a imaginação. Lembra que na semana passada, na sexta-feira, a gente falou sobre criatividade, né? A imaginação, ela contribui também pra essa criatividade. Então, essa leitura, ela proporciona a imaginação da gente. Uma vez, quando a gente tá lendo um livro, a gente já começa a imaginar o cenário, a gente começa a imaginar o personagem. A gente se vê como personagem naquela história. Ela estimula a criatividade, ela aumenta o nosso vocabulário, porque conforme a gente vai lendo ali, a gente vai descobrindo palavras novas, né? Facilita a nossa escrita. Por quê? Porque quem lê muito são pessoas que vão aprender a falar melhor. Não somente a ler melhor, mas a falar melhor, a compreender as coisas melhores, né? De forma mais clara. E ainda vão aprender também a escrever melhor, né? Uma vez que você vai lendo, vai observando a escrita, então vai facilitar a sua escrita também. Simplifica a compreensão das coisas, que eu já disse pra vocês. Melhora a comunicação com o outro. Melhora a capacidade de memorização. São pessoas que lêem muito, elas apresentam uma memória mais eficaz. Então você consegue aprender mais coisas, né? Pessoas que têm o costume de ler, por exemplo, quando vai fazer um estudo, né? Estudar uma matéria, estudar para um concurso, ou estudar para uma prova, que é o caso de vocês, uma avaliação, ou para um trabalho, apresentação de um trabalho. Essas pessoas, elas conseguem memorizar apenas com a primeira leitura. Elas conseguem já entender, compreender e memorizar aquilo ali. Por quê? Porque elas já vêm com essa mente já estimulada através da leitura. E amplia o seu conhecimento. Quanto mais você lê, mais coisas você aprende. Olha só o quanto que a leitura pode fazer por vocês. E aí, você tem praticado a sua leitura? Você tem deixado a leitura invadir a sua vida, invadir o seu espaço para que vocês possam aprender mais, a memorizar melhor, a se comunicar melhor, a compreender melhor as coisas, a ter uma escrita melhor, a aumentar o seu vocabulário também, estimulando aí sua criatividade, sua imaginação. Vocês têm deixado a leitura fazer parte da sua vida para que vocês possam alcançar aí todos esses objetivos? E eu trouxe aqui para vocês algumas dicas de leitura, né? O que vocês devem fazer antes, durante e depois da leitura? Antes da leitura, é preciso que a gente faça alguns questionamentos para nós mesmos. Como por exemplo, com que intenção eu vou ler? Eu vou ler por quê? Eu vou ler porque eu quero ler por ler, por prazer? Ou eu preciso ler para fazer uma avaliação, para poder aprender alguma coisa, né? Porque é diferente você ler para estudar e você ler para o prazer. O que sei sobre esse texto? Antes da gente ler o texto, a gente tem que pensar assim, eu sei alguma coisa sobre esse conteúdo? De que que fala esse texto? Qual é o assunto que vai retratar esse texto? O que me diz a estrutura do texto? A estrutura do texto, ele vai dizer muita coisa. Por exemplo, quando você vê um texto com falas, né? Ali se trata de um texto narrativo e ele vai estar contando uma história. Já quando não tem falas, pode se tratar de uma narração ou pode se tratar também de um texto dissertativo, informativo, né? Se está organizado em estrofes, eu posso já pensar, é um poema. Então, a estrutura do texto diz muito sobre o texto. E o que que me diz o título do texto? Tenho certeza que quando vocês vão na biblioteca da escola, vocês iam na biblioteca da escola ou em uma biblioteca pública, né? Vocês iam escolher os livros a partir de quê? A partir do título do texto. Então, o título do texto também te traz uma informação sobre o que será, se passará ali naquele texto, né? Durante a leitura, o que que vocês devem fazer? Formular hipóteses e fazer previsões sobre o texto. Quando a gente está lendo o texto, a gente já fica imaginando, né? O que que será? Como será que vai ser o final? O que será que vai acontecer com esse personagem? Ou o que que o autor ali do texto quis dizer quando ele falou tal coisa? Mas lá pra frente ele deve voltar a isso, né? E a gente vai formulando aí hipóteses. Formular perguntas sobre a leitura, né? A gente não deve ler por ler. A gente tem que questionar também sobre o que está escrito. Clarificar dúvidas sobre o texto, né? Dar uma pausinha ali. Ler novamente o parágrafo, caso seja necessário. Reler as partes confusas, assim, pra que esteja mais claro aí a intenção do texto, né? Consultar o dicionário, caso seja necessário. Se aparecer uma palavra ali diferente, que vocês não conseguiram entender o significado da palavra, mesmo dentro daquele contexto. Pensar em voz alta para garantir a compreensão do texto. Criar imagens mentais para visualizar as descrições vagas. E a gente cria essas imagens mentais principalmente em textos narrativos, né? Onde a gente vai imaginar o cenário, a gente vai imaginar os personagens. E depois do texto? O que que eu tenho que fazer depois da leitura do texto? O que que eu preciso, então, fazer? Depois dessa leitura de texto, vocês devem resumir e sintetizar o conhecimento, né? Que vocês adquiriram aí a partir da leitura desse texto. Falando sobre o tema e as ideias principais desse texto. Relacionar os conteúdos do texto com o mundo em que vocês vivem. Então, eu leio um texto, não é só por ler. Eu tenho que ver o que ali daquele texto que tem a ver com o mundo em que eu vivo. E assim, eu vou criar a minha própria opinião a respeito daquele assunto. Vamos, já que a gente está falando sobre leitura, né? Vamos apreciar uma leitura? Eu trouxe para vocês um texto de Tatiana Bellin, A Lição do Passarinho, que é baseado em uma versão de Marchek. Ilustrações de Maurício Feneza. Era livre o passarinho, mas na rede ele caiu. Disse o caçador contente. Estás frito, meu piu-piu. Não me mates, disse a ave. Caçador, de mim tem dó. Sou pequena. Minha carne dá para um bocadinho só. Caçador, me solta. Imploro. Posso te recompensar. Pela minha liberdade, três conselhos vou te dar. Disse o caçador sorrindo. Que conselho podes dar, tu, um pobre passarinho? Um que eu possa aproveitar? Mas se conseguires mesmo qualquer coisa me ensinar, vou soltar-te sem demora, livre para poder voar. Para começo de conversa, o passarinho pipilou. Não lamentes nunca, homem, coisa alguma que passou. Respondeu-lhe o homem. Bravo! É conselho bom o teu. Não merece que eu lamente. Porque foi e já morreu. E depois escuta, homem. Tu não deves te esforçar Para as coisas do passado Procurar fazer voltar. E retruca o homem. Certo? Não vou nunca me esforçar Para as coisas que passaram Eu tentar fazer voltar. O terceiro, disse a ave Bom conselho é de irmão Nunca creias em balelas Pois não há milagres, não Tenhas razão Responde o homem Teu conselho é muito bom Eu não vou crer em balelas Pois milagres não há, não Sou-te grato Por tua aula Está livre Boa, pois E cuidado Para em outra rede Não cair depois Mas Pousando em alto ramo A avezinha Então piou Tu, meu caçador És bobo O passarinho te enganou Tu perdestes Uma fortuna Me deixando escapar Tu podias ter ficado Muito rico Ao me matar Pois na minha barriguinha Para quem me apanhar Está oculto Um tesouro raro De valor sem par É um diamante enorme Bem maior Três vezes mais Que um bom ovo de perua Eu te engabelei, rapaz E o rapaz Quase chorando Lamentou Mas como assim? Este passarinho esperto Me enganou Zumbou de mim Triste O caçador suplica Passarinho Volta aqui Vem pra mim Não vás embora Eu serei Um pai pra ti Em gaiola De ouro puro Linda Tu irás morar Num balanço Enfeitado Poderás Feliz cantar Mas responde O passarinho És um tolo Podes crer Todos os meus Três conselhos Te apressastes A esquecer Pra pagar A minha aula Permitiste Me escapar Para então No mesmo instante O já passado Lamentar E depois Mal tive tempo De meu voo Começar Quando tu Tentastes Aquilo Que já foi Fazer voltar Por fim Crestes Na balela De que Aqui no meu Buxo Se ocultava Um diamante Três vezes Maior que eu Azarteu Se meus Conselhos Não soubeste Aproveitar Sorte Minha Estou livre Pra voar E pra cantar E aí Gostaram Da história Essa história Do passarinho Traz Muita lição Pra gente Ele deu Três conselhos Para o caçador E mesmo assim Esse caçador Quando ele inventou Uma história Que teria um diamante Ali na barriga dele O caçador Acreditou E aqueles conselhos Foram Em vão Porque ele descumpriu Tudo o que o passarinho Teria ensinado Para ele E aqui nós temos Algumas orientações Para a atividade De vocês Vocês deverão Escolher um lugar Para que vocês Possam fazer a leitura De um livro Certo? Esse livro Que foi Dado aí Pelo seu professor Pode ter sido Um livro físico Ou pode ter sido Um texto Ou alguns Podem ter fornecido Um livro Digital Em PDF E aí vocês Vão escolher Um local Que seja Bem tranquilo Que seja Bem confortável Para que vocês Possam fazer Essa leitura Faça a leitura Com muita atenção Lendo devagar Para entender Todos os detalhes Se vocês Tiverem qualquer Dificuldade Em alguma Palavra Vocês vão Voltar a leitura Para que fique Muito bem Compreendido Por você Certo? Depois que vocês Fizerem a primeira Leitura Você deverá Usar o lápis Do caderno Para anotar Algumas palavras Que vocês Não saibam O significado E em seguida Vocês vão usar O dicionário Para pesquisar Essas palavras Caso vocês Não tenham Esse dicionário Não tem problema Vocês podem Pesquisar O significado Dessas palavras Na internet No Google Ou então Vocês podem Perguntar A algum adulto Da sua casa Que saiba O significado Das palavras E caso Vocês não saibam Como resolver Não tenha internet Não tenha O dicionário O adulto Da sua casa Não sabe O significado Vocês podem Anotar no caderno Para que quando Vocês encontrarem Seu professor Ou sua professora Vocês possam Tirar essa dúvida Em relação Ao significado E eu trouxe Para vocês Aqui Algumas estratégias De leitura Que você pode Ter aí Que pode ajudar Vocês No desenvolvimento Dessa atividade Vamos ouvir Olá Como vai Você conhece Este livro Talvez já tenha Lido E se divertido Com as aventuras Que Monteiro Lobato Imaginou Para Emília E as demais Personagens Do Sítio Do Picabó Amarelo Mas talvez Talvez você Não conheça O livro Ou até conheça Só que ainda Não tenha Tido tempo De ler Bom Beleza Nesse caso Dá para imaginar Do que se trata Viagem ao céu Provavelmente Devem aparecer Na narrativa Alguns termos Relacionados A astronomia A viagens espaciais Quando imaginamos O teor Do que ainda Vamos ler Estamos aplicando Uma técnica Importante De leitura Chamada Antecipação Ou Predição Claro Claro Ninguém Prevê o futuro Mas só pelo título Do livro Do Monteiro Lobato Dá para imaginar Que alguma coisa De céu Vai aparecer Nessa história Normalmente A gente antecipa O que pode acontecer Em um texto De uma forma Digamos assim Meio inconsciente Mas a gente Pode Transformar Essa inconsciência Em uma técnica Uma ferramenta Para facilitar A nossa leitura É só pensar Na leitura Como um processo Ativo E não como Uma mera Atividade mecânica Quando lemos Ativamente Estamos exercitando Nosso cérebro E aprendendo A interpretar Melhor um texto Sem contar Que a gente Pode aprender Vocabulário Também De repente Aparece uma palavra Que a gente Nunca viu Mas sei lá Pelo contexto Dá para entender Que deve ser Alguma coisa Relacionada a céu Aí a gente Pode ler o trecho De novo Tentando descobrir O que aquela palavra Significa Ou pode Seguir adiante Também Tentar entender Mais à frente O que a palavra Queria dizer Claro Claro Também dá para parar A leitura E procurar No dicionário Mas nem sempre Teremos um dicionário A mão para fazer isso E se a gente pensar bem Vamos lá Se pararmos demais Perdemos a fluência Da leitura Que é muito importante A gente não lê letra por letra Sílaba por sílaba Quanto mais fluentes Formos na leitura Maior a nossa rapidez Na leitura E maior a nossa proficiência Como leitores Se abrimos Se abrimos um livro Chamado Viagem ao céu Provavelmente Encontraremos Referências A estrela Planeta Foguete Coisas assim Se lemos um livro Chamado Viagem ao centro Da terra De Júlio Verne Pode ser que a gente Não saiba muito bem O que esperar Mas isso também Pode ser uma predição Faremos a leitura Com mais atenção Tentando captar As informações E relacionando Essas informações Com o que a gente Imagina que possa Ter a ver Com o centro da terra Leitores proficientes Conseguirão acompanhar A narrativa Porque quando a leitura É ativa O cérebro Otimiza os seus mecanismos De apreensão E memorização E com isso A informação É processada De uma forma Mais eficiente Aliás Uma forma De antecipação É conhecida Como efeito Priming O nome é estrangeiro Mas o sentido É bem simples Pense que você Começou a ler Um texto Que fala sobre o mar A personagem principal Caminha pela praia E vê uma estrela É provável Que você Pense em uma estrela Do mar Afinal O texto Que você começou A ler Tratava desse assunto Aí Pensa nisso agora Você lê Um outro texto É a história De uma moça Que batalha muito Para se tornar Uma cantora famosa Em determinado trecho O texto diz Que depois de anos Ela finalmente Se tornou uma estrela Bom, com certeza Você vai entender Que ela não virou Uma estrela do mar Nem uma estrela do céu Percebeu? Esse é o efeito Priming O sentido Construído anteriormente Interfere na construção Do sentido posterior Se lemos um texto Sobre o mar A estrela Deve estar na praia Se lemos um texto Sobre uma cantora famosa Estrela Deve ser O modo de tratamento Destinado à artista Se lemos Viagem ao céu Gente Provavelmente As estrelas Que aparecem no texto Terão relação Com a ciência astronômica Agora Tem uma coisa Leitura boa É leitura Que desafia Nossas técnicas De antecipação Por isso Que é tão importante Ler 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 Ativamente Ganhar fluência Na leitura Aprender A interpretar Um texto Se eu confio Demais Na minha previsão E não Confiro As informações Do texto Eu posso Cair do cavalo Imagine Que naquele texto Do mar A personagem Andasse pela praia À noite E visse Uma estrela Estrela do mar Ou estrela do céu Pior, hein E se ela visse Na praia A tal Da cantora Famosa Do outro texto Percebeu? A predição Ou a antecipação É uma técnica Fundamental Para nos dar Fluência de leitura E nos tornar Leitores Mais competentes Mas Tem que ser Feita com consciência Uma coisa Super legal De fazer É antes De começar A ler um texto Tentar Adivinhar O que pode Aparecer nele Para antecipar Uma informação Muitas vezes A gente precisa Fazer suposições Tá Quer tentar? Olha Veja este poema Da escritora Clarice Pacheco Ele se chama Viajar pela leitura Que palavras Você espera Que apareçam Nessa poesia? É Provavelmente Vai aparecer Alguma coisa Relacionada a ler Talvez Livro Como fala De uma viagem Talvez apareça Alguma coisa Ligada à aventura Leitura E aventura Talvez tenha Alguma coisa A ver Com imaginação Bom Agora eu vou Apresentar A você O poema E te convido A lê-lo Comigo Viajar pela leitura Sem rumo Sem intenção Só para viver A aventura Que é ter um livro Nas mãos É uma pena Que só saiba disso Quem gosta de ler Experimente Assim Sem compromisso Você vai me entender Mergulhe de cabeça Na imaginação Ah E aí Gostou da dica Viu como a antecipação Pode ser útil A partir de agora Você já sabe Quer se tornar um leitor Uma leitora mais competente Leia ativamente Antecipe Isso vai ajudar Seu cérebro A processar As informações Mais rapidamente Mas Não deixe de conferir Bons leitores Sabem interpretar Um texto E aproveitar A viagem Que a leitura Pode proporcionar Espero que você tenha gostado Dessa aula E a gente se vê por aí Até mais Olá Quem não lê Mal fala Mal ouve E mal vê Já dizia Monteiro Lobato Né E para que vocês tenham Uma correta compreensão E interpretação Do texto Vocês devem Ler atentamente O texto De forma lenta Também Para que vocês Possam compreender melhor Releia o texto Quantas vezes Forem necessárias Sublinhe as ideias Mais importantes Do texto Separe os fatos De opiniões Porque tem coisas Que são fatos E tem coisas Que são apenas Opiniões E retome o texto Sempre que necessário E se necessário também E que eu acho Muito importante De vocês fazerem também Reescreva o conteúdo Lido Faça um resumo Para que vocês Possam aprender melhor Assim você estará Desenvolvendo O seu potencial Em relação A compreensão De texto E também A interpretação De texto Ler Ler é sonhar Acordado É viajar Sem sair Do mesmo lugar É ver É crescer É amar É ser amado Quem lê Quem lê Está sempre Acompanhado Já dizia Lúcio Custódio Então a nossa aula Ela vai ficando Por aqui Essa aula de linguagem Mas daqui a pouquinho A gente volta Com mais uma aula Pegue lá O seu percurso Pedagógico Leia direitinho Orientações Do aluno O que o professor Enviou aí De atividade Para vocês Essas atividades Elas deverão Ser devolvidas Às escolas De vocês Certo? Então Faça por muito Capricho Essas atividades E Caso vocês Não tenham Compreendido O que é Para ser feito Ou o próprio Conteúdo em si Vocês queiram ver Novamente Essa aula Que fala sobre As estratégias De leitura Qual a sua Postura Que você deve ter No momento Da leitura O que vocês Devem fazer antes O que deve fazer Durante O que deve ser Feito Após a leitura Vocês podem Assistir a essa aula Quantas vezes Vocês Quiserem Certo? É muito importante Que vocês Se mantenham Concentrados Durante essa leitura Que essa leitura Ela seja feita Em um local Que seja Tranquilo Que seja Confortável E que seja Também Iluminado Certo? A iluminação Também É muito importante Na hora Da leitura Uma vez Que se vocês Realizarem Essa atividade Nessa leitura Em ambientes Escuros Pode causar Um problema De visão Outra coisa Que é muito importante Também É na hora Da leitura Quando a gente fala Sobre usar O dicionário Caso você Não saiba O significado Daquela palavra Não é interromper A leitura Não Na primeira leitura Vocês vão ler A frase Ou o parágrafo Talvez dentro do parágrafo Dentro daquela frase Dentro daquele contexto Você consegue Identificar O significado Daquela palavra Mas caso Dentro daquele contexto Você não conseguiu Entender Grife lá A palavra Faça um tracinho Lá embaixo Dessa palavra Que você Não entendeu Caso seja Um texto Se for o livro A gente não pode Rescar o livro Mas vocês podem Estar aqui Com o caderninho Do lado Anotando essa palavra Para que depois Que vocês Realizarem Essa primeira leitura Vocês vão procurar O significado Pode ser Através do dicionário Pode ser através Da internet Pode ser através De um adulto Ou caso Vocês não tenham Acesso a nenhum Desses meios Vocês deixam Anotadinho ali No caderno Que quando vocês Estiverem em sala Com o seu professor Vocês podem Pesquisar Pesquisar Junto com o seu professor Na escola Com certeza Tem dicionário Na escola Tem internet Caso tenha Um computador Em sua escola O professor pode ir lá Pesquisar com vocês Para que vocês possam Compreender melhor O texto A partir do significado Dessas palavras Que vocês Tenham dúvidas Certo? E não realize Apenas uma leitura Não Leia uma Duas Três vezes Caso seja necessário Para que vocês Possam entender Compreender Compreender aí O texto Certo? Um beijinho No coração De cada um De vocês Eu vou ficando Por aqui Mas daqui a pouquinho Eu volto Com mais uma aula Aproveita esse momentinho Para ir ao banheiro Tomar água E fazer aquele lanchinho Certo? Descanse aí Que daqui a pouquinho A gente está de volta Tchau 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 Tchau